Quero saber o que os astros revelam para você no dia de hoje? Fique de olho, pois você vai assistir as previsões astrais. Signo de Ares A lua fortalece sua relação com a família. Ainda assim, podem rolar alguns conflitos. Seu coração pode balançar por algum amor do passado. Avalie se vale a pena insistir. Signo de Touro Procure ouvir mais e falar menos. Ainda assim, não acredite em tudo que vão dizer. Investigue e pode enfrentar algum desencontro ou mal entendido no amor. Signo de Gêmeos Se algo te preocupa, é hora de dar uma guinada e virar o jogo a seu favor. Vá com tudo. Uma atração arrebatadora pode surgir e abalar as estruturas da sua vida amorosa. Signo de Câncer Trabalhar em equipe será uma ótima opção. E você poderá contar com o apoio de amigos para o que precisar. Ótima popularidade na vida social, seja para fazer amizades ou atrair novos admiradores. Signo de Leão A lua recomenda que respeite o desejo de se isolar, principalmente se precisar estudar ou aprender uma nova função. Na paquera, preste atenção em alguém que está sempre por perto. Signo de Virgem Pode atrair aliados importantes no trabalho. Para quem está curtindo férias, o céu indica boas viagens, festas, passeios e diversão. Se estiver em companhia de amigos, melhor ainda. Nas paqueras, seu charme será irresistível. Signo de Libra Se você precisar doar ou descartar algumas coisas, Urano vai ajudar a desapegar agora. A tarde, conflitos com colegas ou chefes podem deixar o seu astral um pouco para baixo. Controle suas reações. Signo de Escorpião Aprenda tudo o que puder. Só não queira abraçar o mundo e assumir mais tarefas do que pode cumprir. Também convém maneirar na comida e na bebida. A saúde pede moderação. Signo de Sagitário Nem pense em contar com o dinheiro antes de receber ou em arriscar seus rendimentos em jogos ou promessas de lucro fácil, porque você pode estair no prejuízo. A lua chega a casa 8 e deixa você ainda mais sensual e atraente. Signo de Capricórnio Explore toda a sua criatividade no trabalho e some força com colegas, pois o momento pede união. Se você tem sociedade com parente, saiba negociar sem brigar. Signo de Aquário Esta é uma boa fase para pensar na vida e tomar algumas decisões importantes. Pode contar com o apoio e conselhos da família. Na Paquera, você vai encontrar uma pessoa misteriosa ou comprometida. Signo de Peixes Controle os gastos e evite esbanjar se não quiser ter problemas nesse setor. Cheia de charme e carisma, você vai arrasar corações. E na Paquera, se não for exigir demais, há boas chances de iniciar um namoro. Então, vamos lá.